Ok, 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 ok Pops, chave, chave 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 O que eu vou querer? Quando eu vou querer? Quando eu vou querer? A super música vai cantar! Quando eu vou querer, meu Deus Eu sempre tento a visite. Eu vou querer, eu vou querer! 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 Amém. 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 Amém E é importante Para você não contar isso com nós Música De repente Você é um pouco e experiência Com a gente Devemos que você é malade Gravemente malade Malade muito grave E aí Toda família está perdida Porque você é gravemente malade Você pode fazer experiência Que é solida com a gente Bom dia, meu Deus de te capteu Papa eu ia te prestar e botar de Accountable Quando você entrou em casa para Filterar para sair de novo Papa me priei, priei Para quem é malade E aí quem é Para o sômeu Quem é dorme Papa me priei, priei Quem é malade em pio Pendant Papa me priei Quem é sautado em dormi Lá jovem papa Ele diz Pendant que eu dormi Quando você piquei lá em pique E quem é te queri E quem é te queri E quem é te queri Para quem é malade em pio Porque Papa me priei Bom Dio te agi Lá priei Quê faz mais Quê a pensado Lá priei quê a faz mais Quê a esperado Bom Dio no espace Cunha Est-ce que tu penses ça? Bom Dio no mi te lupou Cunha E cá fê mirak Má kouti mana tu soufri Bom Dio no espace Bom Dio no espace Bom Dio no espace Tu as quitter le cœur ouvri Quitter l'esprit ouvri E recevoir Miracle et terriseau Bom Dio no espace Bacom Combien on dit malade Bacom On dit on dit peur Bom Dio vele agir No espace Lá jovem é lou Fé les yeux Bom Dio vele agir 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 ats Bacom Bacom Le枝 dela o toche, me pede a tuse. Le枝 dela o Gê-se. Le枝 dela o toche. Le枝 dela o toche, me pede a tuse. Jesus Retujamos 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 Jesus O que é isso?